Bom, terminamos aqui quatro dias intensos de trabalho prazeroso com a Júpiter em Angola. Estou aqui com os meus clientes e com o Manicor, nosso associado, e eu gostaria de aproveitar esse momento que a gente está fechando o nosso trabalho do dia de hoje, dessa semana, para perguntar para vocês, de uma maneira geral, esquece o cara, por que valeu a pena esse trabalho que nós fizemos aqui de três dias com vocês? Por que valeu a pena? Porque muita transparência, a questão de negócio, de mercado, de conhecimento, de apoio da sociedade brasileira, do Edcoach. Para o negócio, o que você acha que eu agreguei e o Manicor agregou nesse trabalho de dois dias? O que trouxe para o negócio? Clareza. Clareza é a palavra. Clareza. Para o líder, falo por um... Para você. Por linha, assim, clareza. É, para mim, trouxe muito mais, além de clareza, trouxe também o direcionamento para o negócio. Ótimo. O direcionamento para o mercado. Essa clareza com esse direcionamento, como vocês estão se sentindo? Mais tranquilos. Tem muita coisa para se ver. Apoiados. Muita coisa. E apoiados, né? Isso aí. Estou sentindo apoiados. Estou sentindo apoiados. Alavancar um pouco mais a empresa. Mais certos do futuro? Perfeito. Com certeza. Mais certos e vamos ter mais confiança. Ótimo. Com o apoio de vocês nos confiantes. Que bom. Penso que nós tínhamos uma direção e a gente está lutando por essa direção e agora com o apoio de vocês no sentido de preparar melhor o terreno para que nós seguimos a direção com passos firmes. Ótimo. Vocês têm tudo, né? Agora é... Temos todos. É foda na ação e contabilizar resultados diariamente. Perfeito. Gostaria de agradecer o apoio de vocês, o carinho de vocês e principalmente pela dedicação que vocês têm ao negócio de vocês. Eu adoro trabalhar com clientes que não só fazem coisas para ter resultado, mas fazem com amor para ter resultado e vocês, para mim, é um cliente dela. Obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado pela sua atenção. Obrigada pelo apoio e o apoio para continuar nos dando aqui. Com certeza. Estamos juntos. Muito obrigado. Obrigada por ter vindo. Se você gostou deste bate-papo, não deixe de curtir. Inscreva-se em nosso canal e assista a outros vídeos desta série. Acesse também www.sbcoaching.com.br e conheça todas as nossas especializações em coaching.